Você já gravou em um evento, em uma balada, em um culto com luzes coloridas e a sua câmera se perdeu totalmente na cor? Isso se dá porque nessas situações você se utilizou provavelmente do white balance automático. Então nesse programa nós vamos entender o funcionamento da cor e vamos entender o procedimento correto de fazer o white balance da câmera para você nunca mais passar por essas situações. Então se você gostou do conteúdo e ainda é novo no canal, se inscreva no canal, ative notificações que o conteúdo vem logo depois da vinheta. Muito bem, hoje nós vamos falar de white balance manual, que é a única forma de você se assegurar que as cores que você gravar serão fiéis às cores que estão realmente nos seus olhos. A câmera tem que registrar muito próximo a isso. Então a gente vai entender. Para isso eu simulei aqui uma situação bem adversa. Eu estou aqui com luzes bem adversas, estou com uma luz comum aqui, uma luz fluorescente comum, que ela tem uma tonalidade esverdeada. Eu tenho luz de LED e eu tenho uma janela, eu tenho uma situação bastante diversa. E para complicar, eu vou ligar uma luz verde em cima de mim na hora do procedimento. Vamos comparar o procedimento de white balance automático e manual numa DSLR. Aproveitando, você já vai ver como que se bate o branco numa DSLR, para que você mesmo nas mais diversas situações de luz, você consiga uma precisão nas cores, através do conhecimento de como fazer white balance da forma correta. Para isso, a gente vai falar um pouquinho, precisamos entender um pouquinho do funcionamento da luz. Tudo começou com um estudo de um físico, o tal do Kelvin, que ele aqueceu um determinado material. E esse material foi apresentando algumas cores, desde o alaranjado até o azulado para o violeta. Coincidentemente, as mesmas cores do arco-íris. Daí surgiu a tabela Kelvin. Para isso, eu fiz um post no blog, justamente mostrando como funciona a luz e a tabela Kelvin. Então, ela tem aqui, desde o alaranjado até o violeta. Começando aqui que o alaranjado tem mais ou menos aqui uma luz de vela, 1800 Kelvin. Atenção, eu falei 1800 Kelvin e não graus Kelvin, tá bom? O correto é falar 1800 Kelvin, certo? Voltando para cá. Então, passa aqui por lâmpada de tungstênio, aquelas lâmpadas domésticas mais antigas. Um entardecer, 3000 Kelvin, lâmpadas de estúdio, 3400, um flash a 5000, sol do meio-dia, 5500, até lá o crepúsculo, tá? Um dia nublado, o crepúsculo, 12.000 Kelvin. Então, é isso aqui, quanto maior a temperatura aqui, ela vai amarelando, esverdeando, azulando, ficando violeta, tá? Temperatura de cor, nada tem a ver com sensação de cor. Ou, se tiver a ver, é uma relação inversa. Por exemplo, quando a gente fala que uma luz de vela tem 1800 Kelvin, é uma temperatura baixa, enquanto um sol do meio-dia ou um crepúsculo está lá com 12.000 Kelvin, é uma temperatura alta, tá? Mais uma, quando você grava e está alaranjado, quando você está alaranjado, a sensação que dá, a sensação que dá para o telespectador é de calor. Ao passo que, quando você grava e está azulado, totalmente azulado, aquele, a sensação é de frio. Então, é uma sensação, a sensação é psicológica, né? Enquanto a tabela Kelvin é física, então ela reflete a temperatura, enquanto sensação tem mais a ver com o estado psicológico que ela desperta, né? A sensação que ela desperta nas pessoas quando assistem, tá? Então, nada tem a ver, fica essa dica. Então, tendo essa, né, essa diferenciação, eu lembro que no nosso blog, eu coloquei absolutamente, né, todas essas tabelinhas aqui, né, bem explicadas, e também falando de luz em ambientes externos. Eu tenho aqui essa tabela aqui, ó, de ambientes externos, ó. Entre 2.000 e 3.000 Kelvin, nascer do Sol, né, aquele nascer do Sol está bem alaranjado, temperatura de cor baixa, tá? Entre 3.500 e 4.500, aquele comecinho da manhã, aquele, né, que está amarelando, tá? Para começar a azular, e ela vai azular lá para o 5.500, acima do 5.000, ó, entre 6.000 e 7.000, aquele dia nublado, sombra, para chegar aqui até entre 7.500 e 10.000, o crepúsculo, tá? Então, coloquei justamente essa tabelinha aqui, para que fique bem explicado a temperatura em ambiente externo. Lembrando que os olhos humanos, eles corrigem automaticamente a cor, tá? Não é o que, quando a câmera está no automático, ela tende a fazer essa correção. Porém, nem sempre ela, a câmera pode se perder em condições adversas, tá? Como eu falei, eu vou mostrar para vocês agora, um procedimento na DSLR, nós vamos pegar uma T5i, né? E nós vamos, lembrando que eu estou aqui numa situação bastante adversa, eu tenho aqui luz de, luz fluorescente comum, que é esverdeada, eu tenho luz de LED, e vou, para complicar, colocar uma luz verde aqui, ó, tá? E nós vamos colocar na T5i e vamos mostrar como faz o procedimento de white balance e a diferença de gravar no automático e no manual. Vamos lá. Muito bem. A gente vai ver um exemplo prático usando uma DSLR. T5i, nós estamos usando uma T5i, um procedimento básico de white balance. E eu estou dificultando ao máximo aqui a situação, ó, estou com uma luz verde, estou com uma luz verde. Nós temos uma luz esverdeada aqui, que ela é fluorescente comum da sala, e tenho luzes de LED, tá? Luzes de LED, e eu vou pegar, vamos misturar tudo isso aqui, ó. Eu vou colocar essa luz verde incidindo aqui, ó, uma luz verde, não sei se dá para ver, ó. Uma luz verde incidindo, tenho luz esverdeada, tenho luz branca. Então nós vamos fazer um white balance com essa situação aqui, ó, tá? Com essa situação exatamente aqui. Vamos pegar, o ideal seria uma luz, uma tarja, o ideal seria uma tarja, um cartão cinza, mas eu tenho aqui o cartão branco. Tenho aqui uma folha branca. Então, com todas essas luzes, nós vamos fazer o procedimento de white balance. Como é que funciona? Nós vamos tirar uma foto aqui com todas essas luzes, ó, tá? Uma foto incidindo aqui todas essas luzes, tá? Verde, esverdeada, etc. Como que é o procedimento de white balance? Vamos tirar uma foto. Muito bem, tirou a foto, agora vai ao menu, e vamos selecionar o white balance manual, é o segundo menu da esquerda para a direita. Aí, white balance personalizado, dá um set, seleciona essa foto, que ela é a única, né, que tá aí, dá um ok e mais um ok, tá? E vamos ver o white balance como é que ficou, ó, tá? Olha só, esse aqui é o resultado do white balance. Agora nós vamos colocar ela no automático. Vamos deixar no white balance automático e ver o que acontece, né, ó. Vamos deixar essa luz bem do jeitinho que ela tá, ó, e vamos colocar no white balance automático. Vamos lá. Em automático, ó como fica. Então, a câmera, ela pode errar no automático. Por isso que você tem que fazer o procedimento de white balance e da forma correta. É isso. Vocês viram que o procedimento correto de white balance, nós usamos uma folha branca, o ideal é a folha cinza, tá? A folha branca, ela tende, se existir aberrações cromáticas, né, situações de aberrações cromáticas, o branco pode apresentar. Já o cinza, ele é acromático. Então, se você puder usar a tabela cinza, né, aquela cinza, melhor ainda. E, lembrando que no blog, eu coloquei a tabela cinza aqui, pode ser, inclusive, essa aqui, ó. Essa tabela cinza, a gente usa pra definir latitude de câmera, né, que é a diferença entre branco e preto, né, esses tons todos. Ela funciona muito bem pra white balance também. Então, esse foi o programa sobre white balance. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou do conteúdo e ainda não está inscrito, mais uma vez o convite pra se inscrever no canal e ativar notificações, porque aqui você sempre vai encontrar muito conteúdo. Até a próxima.